Música Sonhos Sempre verdadeiros Oh donar Desses animais Donar Desses animais Donar Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem, nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tam, 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 batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiço Desses traiçoeiros Somos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a pobre e o passarinho Entre a pobre e o gavião O teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz O poder que nos levanta 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 Lindo Só você me fascina De desejo Muito além do prazer Invista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem outra vez Vem conquistar teu mundo Divertido o que é seu Meus beijos e amor E outros pensões Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem, vem Vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que mais ninguém faz Vem, vem, vem Me ajudou Mil beijos e amor Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me lê de outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos versões Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista meu futuro e teu corpo E me ama como eu amo você Linda, só eu e você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Deixe saudade e nada mais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Foi numa festa de Cuba livre E na vitrólogos que acordou A meia-luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo rouba mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você Um sonho a mais no final Eu perguntava do Rio Bonapé Do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você Um sonho a mais no final Foi numa festa de Cuba E na vitrólogos que acordou A meia-luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo rouba mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé E te abraçava do Rio Bonapé Lembrar você Um sonho a mais no final Eu perguntava do Rio Bonapé E te abraçava 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 do Rio Bonapé Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar vocês Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Na cama com o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Só me reconheceu Não vou aguentar Se a mulher que eu não sei pra viver Não me quer mais Sempre depois das filhas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Lembrar você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Roda pra mim Essa paixão no meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu tenho a dor sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo Eu quero gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e tem o amor Que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Pra você Sempre depois das filhas Nós nos amamos muito Essa paixão no meu mundo Meu sentimento profundo Sonho acordar um segundo Sonho acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu tenho a dor sem resposta Mas não te liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir Então grita E você é meu desejo Me viver Sou menino e tem o amor Que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo Me viver Sou menino e tem o amor Que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Pra vocês Eu te amo 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 Confessar, sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo O ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu dedo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Bem mais perto e diz Quero ouvir mais uma Se eu sei o jeito e o lugar Vale tentar viver Tudo demais Você me faz Você me faz Princesa Princesa Sou quem faz chegar A chuva A chuva da montanha Vem de molhar Sempre Sempre Pra sempre Sou do seu querer Estrela Sintilante Vem me valer Amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar 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 É a lua ser a luz do seu olhar Luz que deram o sonho Trata que caiu no mar Suspirar Sem perceber Respirar o ar Que é você Acordar Sorrindo Ter o dia todo Pra te ver O amor É um furacão Surgir no coração Sem ter licença Pra entrar Contestade De Deus Em beijos Um eclipse No final Te vejo O amor É extração É inverno É verão É como um raio de sol Que aquece Sentirá medo De enfrentar o disco Se entregar Quando eu perco esse amor Por você A canção Que eu quero Cantar É um poema Fechado no ar São palavras Querendo viver Querendo viver Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo Guarda essa paixão Guarda essa paixão No meu coração No meu coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar de novo A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Que tem seu começo Seu mês Seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo Esquece esse medo De amar de novo Você Ah, coração Pode ser, é mais alto Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo De amar de novo É como mais É... 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 F... É, é... Fabian e Revela! Fabian e Revela! Abre minha visão, gente declarou Tocando pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existe fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando o tempo tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Quero ouvir Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem o amor nos dar asa Mas volta pra casa Abri minha visão, gente declarou Tocando pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Com o barro amor, não existe fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar E não vai embora Eu me engano, sim Eu sei, não é questão de aceitar Eu sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Saquei da canção de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Se não há nada que eu possa impedir Ah, bom tempo, não é questão de aceitar Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz muito bem Muito bem ao meu coração Quando bater na porta, deixa entrar Ele é tudo o que faz Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobrir o que faz bem ao coração Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta, o amor é um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Sharananá, Sharananá, Sharananá Ela é tudo, enfim Que eu preciso ter Ela é tudo, enfim Que eu preciso ter Foi numa festa cheia e tuba livre E na vitrola um espiador do Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia e tuba livre E na vitrola um espiador do Amei a luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão você se rendeu Na minha fantasia Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance 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 Amém O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobra da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nem eu mano, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço nada Sem reclamar As pessoas se convenceram de que a sorte Que a sorte me ajudou Plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Não há por que me culpar Oh, não Sou amante do sucesso Nele eu amo, nunca peço Eu compro que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu sei bem quem eu sou Oh, 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 oh E nunca me dou Nunca me dou Nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do céu Sem reclamar Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Eu faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Confessar sem medo de mentir Que em você encontrei inspiração Para escrever Você é pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu coração Seguindo o trem azul Toda vez que for assoviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar E você sonhar Não faz mal Não faz mal Não ser compositor Su amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Te dou meu coração Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu coração No ar do meu sertão Seguindo o trem azul Vai lembrar Quero ouvir Quero ouvir Só me dará prazer Se viajar contigo Só me dará prazer Se viajar contigo Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo o trem azul Se viajar contigo Te dou meu coração Te dou meu coração Queria dar um mundo Te dou meu coração Queria dar um mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Eles agravam Em da Plus Se agradar Coisas emurally Coisas Coisas do passado São alegres quando Lembram novamente As pessoas Que se amam Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorado de saudade Mesmo longe não me confumei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão do teu olhar me iluminava E me estela guiar o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o teu corpo a abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão do teu olhar me iluminava E minha estrela guiar o teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E minha estrela guiar o teu riso Em cada solidão vencida eu desejava O reencontro com o teu corpo a abrigo A minha adorada A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa entender que um amor de verdade É feito canção, qualquer coisa assim Que tem seu começo, seu meio e seu fim A vida tem sons que pra gente ouvir Precisa aprender a começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor uma nova canção Que fale de amor, que faça chorar Que toque mais forte esse meu coração Ah, coração Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Ah, coração Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Ah, coração Se apronta pra recomeçar Ah, coração Ah, coração Esquece esse medo de amar de novo Oh, oh, oh 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 Uh, oh Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Fique em silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Quero ouvir Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Anjo Uh, 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 uh Um tempo atrás, quando o Roupa Nova fazia show na região de Campinas, aqui perto Duas crianças muito interessantes começaram a aparecer e frequentaram o nosso show E eles davam pra gente um alto astral, passavam uma emoção fantástica Muitas vezes ficavam no canto do palco, sentadinhos ali, assistindo e era bárbaro Só que essas duas crianças cresceram, se transformaram em estrelas de primeiríssima grandeza Dominaram o Brasil, e hoje a gente tem a honra de ver uma canção que saiu desse palco Uma música do Kiko, letra do Ricardo Pegali e do Nando Virar um sucesso nacional na voz dessas crianças E a gente queria dividir essa emoção com vocês nesse momento Agora, vai! Bem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Diz que banho a noite e faz o sol adormecer Sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim é paixão Como pode o outro dizer não? Diz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Ela sabe Ela sabe o jeito de agradar Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vale a pena Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho Pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo tempo Os versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz muito bem Muito bem ao meu coração Quando bater na porta Deixa entrar Pra te ganhar de noite azul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir que amor é azul Quando a gente gosta O amor é azul O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios Pra contar Mas você divide na metade Um desejo Um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho Vale tudo no cantinho Pra ficar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao meu coração Que eu preciso Que eu preciso